A Cidade de São Paulo tem uma política inovadora, aprovada na Câmara Municipal há três anos atrás, que estabeleceu a política municipal de inclusão digital, que estabeleceu uma redução de ISS para o setor de tecnologia e a aplicação de 1%, de 3% que é cobrado daquele que atua nesse setor exclusivamente para oferecer acesso e socialização de conhecimento. Então é isso que promove a ação dos telecentros, hoje quase 400 na cidade, que ainda é muito pouco, mas já tem uma regra a partir de uma lei municipal que torna perene esse processo. A Campus Par em São Paulo é uma grande vitória da cidade, que se apresenta para o mundo como uma das metrópoles que reconhece que é a tecnologia que vai garantir cidadania, portanto acesso à informação, acesso a conhecimento e desenvolvimento. Então ter isso em São Paulo, ter isso com a nossa sociedade é a garantia que vamos evoluir. A Cidade de São Paulo nesse momento discute o seu novo arranjo industrial. Todo mundo reconhece que a cidade perdeu força industrial da indústria metalúrgica, dessas indústrias de transformação e busca uma indústria criativa, uma indústria limpa. A indústria de games é algo muito forte e se a cidade de São Paulo souber construir esse arranjo tributário para dar vantagens a isso, já que ele tem formação aqui, nós temos universidades, temos escolas que atuam nesse setor, sem dúvida nenhuma São Paulo pode ser vanguardista em algo que hoje ocupa o mundo inteiro. Então é lógico que ela nos dá um recado forte e uma recomendação muito precisa. Se ela movimenta a economia mundial, se não movimentar a economia da cidade de São Paulo, todos nós erramos. Os campuseiros é o bom detalhe do convívio 24 horas com gente e com tecnologia. Então curtam cada segundo das 24 horas dos dias que vocês passarão.